Olá pessoal, me chamo Wesley Margoni, Wesley da cultura popular, diretamente da feira de Caruaru, aqui da feira de artesanato. Esse vídeo vai diretamente para as pessoas que compraram aqui, na nossa banquinha, pessoal do Paraná, pessoal do Brasília, pessoal do Campina Grande. Estou aqui dizendo para vocês que na descrição do vídeo vai ter o link para as videoaulas que eu prometi para vocês. Então, acessa lá, dá o like, dá uma curtida e vamos nessa que a cultura popular não pode parar.